Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Estudo de Domingo, hoje dia 19 de abril de 2020. Eu sou André Moraes, analista de investimentos, a gente vai falar um pouco da semana que passou, chata né, foi uma semana extremamente chata, mas vamos falar um pouco dela também e falar enfim do que pode ser os gráficos de Bovespa e dos principais ativos do mercado para a próxima semana. Fechado? Vamos começar falando da semana que acabou, tá? Então nós tivemos uma semana inteira sem feriado, diferente da semana anterior a essa passada, diferente dessa que está começando hoje, que temos feriado na terça-feira, ou seja, só teremos 4 dias úteis, a gente teve na semana passada, segunda, terça, quarta, quinta e sexta de pregão, onde quase nada aconteceu, né? O gráfico do Ibovespa é um gráfico de um coração que parou de bater, né? Completamente de lado. A semana até terminou com a alta de 1,5%, mas extremamente frustrante, largando aí em alguns momentos a certeza para a maioria dos traders de que iria cair, daqui a pouco virou dando a certeza de que iria subir e aí entre altas e baixas acabou fechando muito próximo do que tinha fechado na semana anterior. Bom, enfim, a gente teve, portanto, uma semana onde foram raros os ativos que tiveram tendência mais prolongada e que deram boas operações swing trade. É claro que no momento de tanta volatilidade de mercado, mesmo que a gente tenha tido uma desaceleração essa semana, vai ter um ou outro ativo que cai um pouco mais por conta de alguma variável própria do setor ou do próprio ativo, ou algum que sobe um pouco mais por conta de uma variável do setor ou do próprio ativo, mas a grande maioria permaneceu sem tendência, tá? É fácil verificar exatamente o que é isso que eu estou falando, né? Então a gente tem aqui, ó, tá? Uma lateralização no gráfico de 60 minutos, né? Que dura desde a quinta-feira passada, quando a gente teve a primeira correção. Tivemos até uma bonita subida, né? Se você observar bem aqui na terça-feira, né? Mas aí acabou voltando, né? Na própria terça-feira acabou voltando para a lateralização, né? Então isso aqui acaba que é o que acontece com a maioria dos ativos. Então a gente vai olhar 150 ativos, que foram os que eu estudei nesse final de semana, né? A maioria está assim, né? Então quando eu começo a estudar, por exemplo, JBSS 60 minutos, o que está fazendo? Praticamente nada. Se você clica em Sabesp, praticamente nada, né? Ser 3, praticamente nada. Show 3, praticamente nada, né? Então a grande maioria dos ativos tem, assim como tem o gráfico de 60 minutos, uma grande lateralização, tá? Bom, pois aí, por conta dessa lateralização, a semana passada foi uma semana extremamente chata. Foram poucos os ativos que chegaram ou perto de uma saída, né? Depois de uma entrada ou até mesmo perto da entrada, tá? A gente teve mais ativos ficando perto de entrada para compra do que para venda, né? Eu vinha falando que achava que a possibilidade era maior de queda, o mercado subiu um pouco mais, o gráfico mudou, tá? Só que nessa semana, depois de uma semana inteira em consolidação, a gente tem que, o analista técnico, né? Tem que admitir que não tem mais viés para as próximas semanas, para os próximos dias. Por quê? Porque a consolidação é um lugar onde não existe tendência. E a nossa defesa é a tendência. A gente tenta entrar no início de uma nova tendência. Quando não tem tendência, você tem 50% de chance de cair, 50% de chance de subir. Ou seja, é um lugar extremamente difícil de se fazer operações, porque você não tem uma vantagem que você encontrou observando um gráfico, tá? Então, voltando para aquele lá que a gente estava olhando, né? Eu realmente entendo que não tem muito o que fazer, a não ser que o mercado rompa essa parte superior aqui, próximos aos 81.500 pontos. E aí entraríamos de novo em tendência de alta, aonde é natural que a gente tenha vários ativos rompendo esses pontos e dando para a gente oportunidade de compra, tá? Ou até mesmo romper essa parte aqui de baixo, que é os 76 mil pontos, que aí a maioria dos ativos que hoje estão laterais dariam oportunidade de venda, tá? Entendo que se tivermos operações na próxima semana, imagino que vamos ter, elas serão muito boas se o mercado conseguir romper essa lateralização para cima ou para baixo, tá? Senão vai acontecer exatamente o que aconteceu semana passada. A grande maioria dos ativos que a gente tentou operação são ativos que no máximo, mesmo, a gente falou semana passada de log 3, né? Deixa eu atualizar esse gráfico aqui que acho que ele não está atualizado, tá? Mas enfim, era uma compra aqui, quando o preço passou aqui por 22,25, 22,30, né? 22,33, olha por quanto na sexta-feira ela fechou, 22,33, né? Então, na consolidação a gente tem isso, nada vai para lugar nenhum, tá? Bom, enfim, a gente espera então que o Ibovespa ganhe força, tá? Que saia dessa consolidação, já falei do ponto que sairia para cima, do ponto que sairia para baixo, tá? Eu gosto também de dar uma olhada no gráfico diário, eu tenho falado bastante dele todos os dias pela manhã no Bom Dia Mercado, tá? A gente já tem muito mais do que 17 candles da mínima que a gente fez durante essa crise, tá? Eu, se pudesse pedir um movimento para o mercado, eu pediria esse aqui, tá? Está até traçado, né? Mas deixa eu colocar ele no lugar certo. Que esse ponto fosse rompido para baixo, que viéssemos até os 70 mil pontos para daqui começar a subir. Porque eu entendo que essa onda, se vier aqui, seria a onda 3 capaz de levar a gente muito mais para cima e é claro, né? Se for para chegar nos 100 mil ou em 90 ou sei lá onde vai chegar, ninguém sabe, né? É muito melhor eu comprar 70 do que 80, tá? Então, pelo gráfico diário, eu ainda prefiro muito mais que esse Ibovespa, né? Tenha dificuldades essa semana, caia e chegue lá nos 70 mil pontos, que ali eu entendo que vai ficar muito bom para comprar, tá certo? Ou seja, é muito melhor, no meu entendimento, que esse ponto aqui, que é o 76 mil, seja rompido para baixo, tá? E o que que eu tenho hoje de ativos que estão bonitos caso o mercado caia? São poucos, né? Engraçado, porque nas semanas anteriores tinha um monte que estavam bonitos caso o mercado caísse, né? Hoje a gente tem eco-rodovias, que é um ativo que está em tendência de baixa e pode, até antes do mercado, né? Romper essa consolidação que ela tem para baixo, né? Ou seja, eu entendo que, é claro que não dá para marcar ponto de venda agora, porque depende do Ibovespa também perdendo força, rompendo a consolidação para baixo. Se isso acontecer a partir de segunda-feira, o ponto que eu entendo interessante para uma venda é exatamente essa região de R$9,95 na eco-rodovias, tá? O stop seria acima de R$10,40 por enquanto. Se ela subir um pouco mais, a gente teria uma modificação desse stop, tá? E outra também que me chama a atenção, caso isso aqui rompa para baixo, tá? É exatamente Klabin, por incrível que pareça, né? Eu sei que tem um monte de gente que gosta do ativo, trade do ativo já há bastante tempo, enfim, é um ativo que é meio que contra-cíclico, né? Mas, de qualquer forma, o gráfico dela, assim como o de eco-rodovias, é um dos poucos gráficos que nos 60 minutos estão perto de romper aquela consolidação, não para cima e sim para baixo, tá? E vindo de uma região abaixo da média, está abaixo, se você jogar aí o gráfico semanal, aliás, vamos ver, gráfico semanal está abaixo da média de 72, gráfico diário, apesar de uma forte recuperação, é um gráfico feio, né? Um gráfico aí que aponta para baixo e não para cima. E a Klabin perdendo 15,50, que o mercado, com o Ibovespa rompendo para baixo também, pode ser uma boa oportunidade de venda, tá? Eu começo falando dessas duas para venda, tá? Gostaria que tivesse muito mais, porque, como eu falei, eu entendo que tem 50% de chance de romper para cima e 50% de chance de romper para baixo. Eu acabei encontrando mais ativos que estão mais perto de romper essa consolidação para cima, né? Que é o que pode acontecer até com o Klabin, se ela ganha força a partir de segunda, ninguém pode prever o que vai acontecer, tá? Mas eu encontrei muito mais ativos que têm essa condição. Vou dar um exemplo para vocês, tá? O setor que eu mais gosto, mais tenho estudado e mais quero fazer uma operação se o mercado romper para cima, é o setor de construção civil, tá? Cirela é um gráfico bonito, ela tem um gráfico diário ainda que não diz muita coisa, é uma do setor que quase não se recuperou, está vivendo a mesma consolidação que o Ibovespa, e acima dos R$15,00, que é essa região onde você tem dois topos aqui no gráfico de R$60,00, existe uma condição de compra com stop, por enquanto, abaixo desses R$14,00, tá? Então é um desses exemplos de ativo que não fez uma onda 3 completa ainda, tem difusor cruzado para cima, né? E vem 3, é outro ativo do setor que, assim como o Cirela, não subiu tanto ainda, não fez onda 3, ou seja, não reverteu tendência no gráfico de R$60,00, diferente de uma série de ativos, né? E que a partir desses R$6,62,00, com stop abaixo de R$6,27,00, R$6,25,00, também tem condição, caso o Ibovespa rompa para cima aquela consolidação, de dar para a gente uma boa operação, tá? E, assim, todos os gráficos estão muito parecidos, eu vou falar de mais um que me saltou os olhos, né? Que foi exatamente Sabesp, tá? Esse aqui já fez onda 3, já fez reversão de tendência e continua muito forte, tá? Nos setores que eu entendo que com essa crise de coronavírus pode ser uns setores menos impactados, então eu ficaria muito atento a esse rompimento de R$43,14,00 e pensaria, neste momento, num stop aí próximo a R$41,20, R$41,10, aonde a gente teria um risco, inclusive, muito pequeno. Eu sei que na última semana não tivemos uma grande volatilidade, mas a gente teve uma grande volatilidade nos últimos três meses, né? É um risco bem pequeno para uma operação swing trade, tá? E aí, já entrando nas blue chips, né? A única que eu acho que está numa condição bem, bem, bem interessante para a operação, que também tem essa consolidação toda, é exatamente CSNA, caso consiga romper essa região. Ainda está longe, tá? Mas é uma para se vigiar a partir da próxima semana. E já que a gente está no setor de siderurgia, me chama muita atenção, me chamava a atenção GGBR. Ela conseguiu, deixa eu colocar a linha aqui em cima, né? Essa região aqui de R$11,85. Ela conseguiu, na sexta-feira, romper essa região. Se der bobeira e voltar nesse ponto, é uma que vale a pena pensar a operação. Por quê? Porque já rompeu essa consolidação para cima. Para quem ainda está pouco comprado, tem aí uma carteira com muito mais dinheiro em conta do que posicionado, tá? É uma opção que já ganhou força. Quer dizer, qualquer gap de baixa na segunda-feira, voltou a ganhar força, acima de R$11,85 é muito bonito, tá? Quem não está bonito de jeito nenhum são os bancos, né? Olha só como está em Tube 4, né? E Tube 4 mais perto de romper para baixo aquela consolidação, né? Se bem que tem uma outra consolidação aqui embaixo de Tube 4 também. Mas esse ponto de fundo aqui, ó, já até foi rompido na sexta-feira, ela voltou acima, tá? Distante aqui desse ponto aqui de cima, que é o ponto de resistência dela, né? Olha só a BBDC 4. Outra que também rompeu por alguns momentos na sexta-feira o ponto de consolidação, né? Por dois ou três centavos voltou a ficar interessante, voltou a ficar acima, mas ainda distante, né? Um quilômetro aqui da parte de cima, tá? Então, eu não quero pensar em venda, né? De, por exemplo, BBDC 4, justamente porque foi um que, diferente do Ibovespa, caiu a semana inteira, né? Se a gente pegar aí a curva dela durante a semana, né? É um processo muito mais de queda do que lateral. Eu imagino que isso aqui vai ganhar força um dia, e o dia que ganhar vai subir 5, 6%. Então, a venda aqui é extremamente ruim, no meu entendimento, tá? Mas abaixo de R$19,70 acaba ficando feia, né? Outra também que não tá de jeito nenhum ajudando o Ibovespa a subir é a BBAS. E esses três ativos que eu falei junto, que estiveram mais fracos essa semana, né? São muito impactantes pro Ibovespa. A gente tá falando aí desses três ativos numa porcentagem, se a gente somar a Ação ON, a Ação PN, que participa do Ibovespa, as holding dessas empresas, como por exemplo, ITSA, né? De mais de 20% do Ibovespa, tá? Então, BBAS, mesma coisa de BBDC, né? Se perder esse fundo aqui, quer dizer, tá muito mais perto desse fundo aqui em R$18,70, onde ela perde tendência de alta nos 60 minutos do que esse ponto aqui em cima, tá? Mas a gente não sabe o que vai acontecer. Para o Ibovespa romper pra cima, esses bancos têm que ganhar força e romper esse ponto lá em cima. Só que a distância até o stop seria tão grande, 10%, que é impossível de falar de operação nesses papéis por enquanto, tá? Falar também de Vale, né? Já que Petro, eu continuo restrito, não posso falar do papel, né? A Vale até se manter, teve um dia de forte gap de baixo, porque as mineradoras caíram bem em Londres, a Vale acabou acompanhando, né? Mas depois disso, na quinta e na sexta-feira, se recuperou. Ainda também distante do ponto de rompimento de resistência, que é esse aqui em cima, tá? Ou seja, em consolidação, né? Então a gente percebe, de Blue Chip, o que tem de interessante, ou que pode ficar interessante se subir um pouquinho, é a CSNA. E que tá interessante a única, exatamente, GGBR, tá? E aí, eu queria falar um pouco das varejistas, né? A gente sempre faz lá no nosso grupo de Telegram, que aliás, você pode se associar a ele e participar deles, né? Associar, é gratuito, né? Clicando no link da descrição aqui embaixo, tá? A gente sempre pergunta os papéis que o pessoal mais quer ver. A GGBR, YouTube, BBDC, BBAS, a gente já comentou aqui, porque são as Blue Chips, a gente sempre comenta, né? Mas eu queria falar um pouco das varejistas, começando com o Via Varejo, que diferente de todo o mercado, né? Teve uma bonita subida essa semana, ela consolidou nos dois últimos dias, tá? Então, turma do Telegram, né? Lá são mais de 23 mil pessoas, tá? Dá um zoom nesse negócio, tá? Por quê? Porque essa primeira resistência, ela já rompeu, diferente do Ibovespa. Dá outro zoom aqui, tá? E aí, a gente vai ficar vigiando essa outra lateralização que ela tem, tá? Ou seja, aqui, a gente já pode pensar em operação no rompimento dessa lateralização. Enquanto tiver lateral, o que é melhor você faz é ficar de fora, tá? Vamos lá. Ah, ou seja, eu tô falando do ponto aqui acima de 6,76, e é claro, você vai usar o fundo deixado dessa lateralização como ponto de stop, caso rompa pra cima. Se romper pra baixo, tá tudo complicado, não tem venda, tá? Depois tem Magazine Luiza, tá? Que é uma... Que tem um gráfico parecido, tá? Com o gráfico da Via Vareja. Ela também teve, nos dois últimos dias, meio capenga, né? Mas teve uma bonita recuperação na semana e semana anterior também. Neste momento, eu acho que quem tá comprado se protege, tá? Colocando seu stop, quem sabe aqui no fechamento... Um pouco abaixo do fechamento de gap, abaixo de 43,60. Quem tá de fora, continua de fora, porque eu não vejo nenhuma oportunidade no papel. E pra finalizar os pedidos de hoje, a WEG3 é uma que todo mundo quer ver, não sem motivo, né? A WEG3 é uma das que mais se recuperaram depois de toda a queda, tá? Um ativo que o mercado inteiro gosta, né? Assim como outros que não andaram de jeito nenhum. Tem um monte de gente pendurada em ativo que tá de lado. Mas esse aqui, tá? Todo mundo gosta e acabou caminhando. Então, eu imagino que parte da recuperação que o investidor, pessoa física, teve foi exatamente com o WEG, tá? Tá vivendo, depois de uma subida até 61% do tamanho da onda 3, né? Em relação a esse... A essa primeira subida aqui, que foi de 60%, né? O mercado, a partir da correção que foi isso, subiu 61% do tamanho dessa onda. Eu ainda acho que vem aqui a 100%, tá? Então, tá corrigindo e qualquer rompimento de 3,906 dá uma nova entrada no papel com stop aqui abaixo de 3,54, tá? Como eu falei anteriormente, né? A gente hoje não tem no gráfico tantas opções pra venda. Gostaria até que tivesse, tá? Porque se tem 50% de chance de romper pra cada um dos lados, né? Se tem, por exemplo, a SP500 caindo quase 1%, poxa vida, né? Eu queria ter tanto opções pra compra quanto opções pra venda semana que vem. Mas não temos isso. A maioria dos papéis estão muito mais bonitos pra compra, tá? Só prudência pra esperar o Ibovespa dar sinal e romper essa consolidação pra colocar um capital mais representativo, tá? E... Então, se romper pra cima e esperar esse rompimento pra colocar um capital mais representativo. E se romper pra baixo, você tem que torcer pra chegar nos 70 mil pontos. Porque lá é o ponto que se parar de cair, eu acho que vai dar uma belíssima operação de reversão de tendência pra gente. Um número grande de papéis, tá bom? Então, é engraçado, né? Porque tem semana que é tão fácil falar de mercado e tem tantas opções e tem tanta coisa pra marcar pra vocês. E tem, às vezes na compra, às vezes na venda, né? E tem semanas como essa e semana passada que eu tenho que inventar o que falar porque não quero passar trade. Não é à toa, né? Segundo a teoria de Dow, a gente tem três tendências. Na tendência de alta, onde a gente compra. Na tendência de baixa, onde a gente vende. E na tendência neutra, que é o que o mercado viveu essa última semana e deixou os ativos laterais na última semana, aonde se fica de fora, tá? Então, é chato falar aqui que não tem muita oportunidade por enquanto, que precisa esperar esses rompimentos, mas eu acho que é o melhor que a gente faz, tá certo? Ficar de fora até esses pontos que a gente mostrou nesses ativos e até em alguns outros serem rompidos, tanto pra cima quanto pra baixo, pra gente novamente pensar em operação. Perfeito? Bom, então é uma semana mais curta, feriado na terça-feira, mas eu entendo que, poxa, pra não ficar chato, tomara que o rompimento, pra gente não só saber disso, quarta-feira já aconteça amanhã. Se tiver que subir, que suba amanhã. Se tiver que cair, que caia amanhã. pra que a gente tenha bastante volatilidade e quem sabe a partir desse rompimento também boas operações. Fechado? Então, ó, uma excelente semana a todos, uma excelente semana de trades. Eu vou estar todos os dias úteis aí às 9 da manhã fazendo meu Bom Dia Mercado. Espero voltar domingo que vem pra falar aqui com você, tomar aí de rompimento de um desses pontos, tá certo? Um grande abraço e até semana que vem.